A exposição também nos trouxe aqui nesta noite de fados. Ora bem, vamos agora para mais uma voz e o fado também tem destas coisas, de pequenino se começa e vamos ficar agora com uma miúda que está para aí a dar os primeiros passos nos fados, mas ao muito bem engano, ou vai ser uma grande fadista pela vida fora e esperamos que ainda seja por muitos anos. É um orgulho tê-la aqui connosco, é muito bem-vinda a Samora Correia, o meu aplauso, o nosso agradecimento para Florinda Maria. O meu para rir eu vou matar-te a chorar. Para dar a imagem da vida no fado não. O meu para rir eu vou matar-te a chorar. A música a Cô-a 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 Cô. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Corte e lunes, mais uma folha, cada um, ao calendário da vida. Escolher-nos um Deus, ai, do homem que nos convém Escolher-nos um Deus, do homem que nos convém Bem pregada e sim, as últimas duvidas Depois a cheira de escolhia, conforme as necessidades Depois a cheira de escolhia, conforme as necessidades Eram lá os sentidos, curtos e más, aos joelhos Os joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os olhos Os joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os olhos Os joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os joelhos Os joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os joelhos Os joelhos, outros joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os joelhos Os joelhos, outros joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os joelhos Os joelhos, outros joelhos, outros joelhos, outros joelhos, olhando e viscando os joelhos Música 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 Música